E hoje eu trago ideias e inspirações pra você decorar o seu banheiro gastando pouco. E quem não gosta de ter um banheiro bonito e decorado? E o melhor de tudo, sem precisar gastar muito. Aqui no canal sempre eu trago ideias pra vocês de decoração baratinha, que você pode fazer na sua casa, DIY, faça você mesmo. E eu separei hoje algumas inspirações da internet pra você que está procurando ideias pra decorar o seu banheiro. E a primeira pergunta que você que está aqui assistindo o vídeo, com certeza vai querer que eu responda, né? Como que eu vou decorar o meu banheiro sem gastar muito? Porque realmente, hoje está tudo muito caro o material, você só de trocar um piso, né? Você pensar naquela reforma, naquele poeirão que faz dentro de casa, você já pensa em desistir. Mas calma aí que tem sim opções que você pode deixar o seu banheiro bonito, sem fazer quebra-quebra de obra e sem fazer aquela sujeira dentro da sua casa. A primeira opção que você pode utilizar no seu banheiro e já deixar ele com outra cara, com um aspecto mais bonito, é investir na iluminação. Você pode, por exemplo, colocar uma arandeva ou também investir em espelho, né? Que o espelho também, ele dá uma amplitude no ambiente e você utilizando o espelho de acordo aí com o seu ambiente, o tamanho do seu banheiro, já dá também um outro aspecto. Uma outra opção também é utilizar pastilhas adesivas. Tem essa opção no mercado, inclusive tem até envelopamento de paredes que você pode fazer com papel de parede vinílico, colocando nas áreas secas do seu banheiro, você consegue também dar um outro aspecto na sua parede, sem precisar fazer grandes reformas, né? Sem trocar, por exemplo, o revestimento. Tem algumas opções que eu vou deixar aqui algumas inspirações pra vocês. Na área do banho também pode ser utilizado pastilhas, essas pastilhas de vidro, né? Que é só você passar uma argamassa e ir aplicando por cima do próprio revestimento, que também fica bem legal. E agora, se você tá pesquisando um box e acha ele um investimento um pouco caro no momento, também tem outras opções que você pode fazer pra separar essa área seca da área molhada. Por exemplo, os blocos de vidro. Fica muito interessante também você fazer uma parede de blocos de vidro e aí você tem essa separação de área molhada e área seca. E quando for utilizar o chuveiro, com certeza vai ficar bem melhor na hora de tomar o banho, né? Não molha todo o banheiro. E é uma ideia que eu acho que também fica muito interessante, né? Pra você sair do tradicional, que é o box de vidro. Mas também tem a opção de você colocar o box de vidro, né? Que tem essas opções agora de colocar até o teto também, que eu acho que fica muito interessante. Uma outra ideia também de você mudar o seu banheiro é utilizando prateleiras. Tem vários formatos, vários modelos. Você pode colocar naquela parte onde fica ali a privada, né? Em cima da pia, na lateral. Também tem opções distantes que você pode colocar como, por exemplo, suporte pra toalha, que também fica bem legal aí na decoração. Como eu falo pra vocês, né? Estilo é estilo. Cada um tem o seu e decoração também não é diferente. E eu gosto muito de colocar planta em todos os ambientes da minha casa. Porque a planta, gente, ela deixa qualquer ambiente bonito, né? Se você colocar, por exemplo, uma jiboia no seu banheiro, nessa prateleira que você colocou, ela com certeza vai crescendo e já vai deixando um aspecto mais bonito no ambiente. Tem plantas, né, que são pra área interna. Então é só você pesquisar uma que vai se adaptar no banheiro. Eu tenho a jiboia aqui em casa, ela se adaptou super bem. Também já dá aquele chan na decoração. Então é isso. Essas foram algumas inspirações aqui pra vocês que estão pesquisando aí como decorar o seu banheiro, como fazer uma simples transformação, né? Sem precisar gastar muito. Se te ajudou esse vídeo, já não esqueça do seu joinha. Compartilha aqui com as suas amigas e amigos que gostam desse tema de decoração. E se inscreva no canal que vai vir muito assunto ainda aqui abordando esse tema, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo From up here Um super beijo e até o próximo vídeo.